PVP, HG, PVP e HG. Só isso. Peraí que deu um negócio errado aqui. Eu acho que... Ah, completei o lava challenge. Pede. Acho que agora vai, né? Eu não sei. Pede... Eu não sei o restinho. Ah, eu acho que agora tá indo. Vamos ver como começar. Ah, eu acho que agora tá indo. Beleza. Não, já começou, já começou. Ah, eu acabei de... De ouvir. Tá boa. É a transmissão. Manda o link, uai. Espera. Coisa opcionais. Qual que é o nome do seu canal? Fica no celular o site. Qual que é o nome do seu canal? Vai. Espera, velho. Não dá pra esperar um pouco. É só falar. Espera! Falou. Agora eu tô configurando. Olha isso. Você não sabe o seu nome do canal unicorn? Calma a boca. Falou. Aqui, ó. Pronto. Vê aí a live. Tá vendo agora? Agora é só deixar em tela cheia. Tem que ver se é uma qualidade boa. PVP e HG em minigames. Até o PVP. Desativei. Eu vou montar... É... Vou montar... Minha voz e sua voz aqui no... O negócio rapidinho. Alto-falante. Desativei. Vou ficar ouvindo. O negócio... Não sei lá. Vou colocar aqui. De... Beleza. Eu vou... Agora deixa eu deixar em tela cheia. Tá vendo? Uh... Beleza É, agora tá em tela cheia Agora tá feito Mano, tá lindinho, tá lisinho Tá lisinho? Tá lisinho Beleza, só esse chat que tá ruim, galera Mas é o meu fone, eu vou comprar um fone novo Talvez um crack, né Vai ser bem Não, tá bom, mas tá em lisinho Não, velho, talvez eu compre um crack Tá em 360p Mas tá bom, tá ótimo Tá bom, né Pra minha primeira live, tá ótimo Tipo, pela minha primeira live Sem lag, né Live Bom, galera Eu tô aqui no Belo Peraí, é... Você tá assistindo? Tô Peraí, mata aí, cara Pronto Um assistindo agora, dá like aí Vai, fala alguma coisa Fala alguma coisa Ah, não, não Fala ali, ó Fala ali no chat Live Vai, falou alguma coisa no chat? Ah tá, eu fechei Ah tá, eu fechei sem querer O chat do YouTube? Eu pensei que era o chat do Mind Ah tá, vai, fala aí Eu vou te adicionar como administradora Oi 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 O que você tá fazendo? Já começou a live Beleza Eu vou colocar vocês dois como... Entra aí, daí vocês falam alguma coisa aí no chat do YouTube Daí eu adiciono vocês como... Vamo, mano Eu não tô conseguindo entrar Vamo, mano Eu não tô conseguindo entrar Vamo, galera Agora o... Gabriel Acabei de entrar É Oi Dois Gabriel na call O Gabriel ainda entrou Eu falei Eu avisou pra ele que tava tendo live Daí ele ainda entrou Não, desculpa É dois Gabriel Eu sou o Gabriel Ele é o Gabriel What? Dois Gabriéis? Gabriéis Gabriéis, nossa Gabriéis Fica estudando, Gabriéis Vai... Vai... Entra, entra Beleza Tá todo mundo Define... Pronto É... Mestre do Games Você já é administrador Só falta os outros Alô Oi Só falta... Vou fechar a live aqui Vou fechar a live aqui Pronto Agora só falta você, Gabriel Você falou alguma coisa? Mandei no... Já mandei no chat Aí... É... Pronto Agora vocês são administrador Ok, ok O que vocês estão jogando? Nós estamos jogando do PVP Você, Gabriel Você falou alguma coisa? Negócio do Dan É no Battlecraft JCP Dá um oi pra live aí Oi Oi Ai Nossa Ai 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 A gente... Vai... Vai ficar quanto tempo? Tem um nem assistir na live? Craft... Put... 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 Mano, acho que não tem ninguém assistindo a live Não, véi Coitado de mim Ô, divulga aí Mandei no... Eu já mando... Não divido no servidor não Divulga no Skype Eu posso divulgar no MC entrar Porque eu não levo o banner MC entrar porque eu sou VIP Será que... Aqui leva? Mandei no chat Ô, véi Você não tá ligado? Tipo, tá muito da hora Ai, desculpe, desculpe Não, vá um x1 Vai 2x1 Tipo assim Agora tá a tela cheia Eu consegui deixar a tela cheia Split broadcast Broadcast Não tá dando não Mas a qualidade tá meio... Bem ruim, mas... Pra minha primeira live tá até que bom Ô, Teu É, sem live Ô, Teu, não tá dando não Por que que não tá dando? Tá entrando no servidor Tira o beta Não atira... Não bota beta não Não, é... Eu peguei do IP inteiro É que você é doente Colocou beta pra um moleque que não troca o beta Não véi, mas... Dá barra IP aí pra você ver Não, mas você não pode copiar o IP não Tá errado Você demorou tanto que eu retracei Então... What? Eu não sei o IP certo Tá aí, peraí velho É sem o beta Sem o beta Tira o beta Tira o beta Assim ó, peraí Aqui ó, bem assim ó Vem então, bote em mim Não, não tá dando What? Então você é um burro Pera, 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 pera Ah, tá bem Oxi, é assim ó Entra... Não é Battle Crafts não É Battle Beats Não, é... Eu peguei do IP, barra IP né Pronto, agora tá certo Tem que tá certo Daí cê vai e vai no... No segundo que tem né É... Cê vai... É um ponto oito É um ponto oito É um ponto oito Nossa véi Eu fui arrumar meu teclado ali mano Agora... Mosquei demais Tá bom Ai Ai... Mano eu fiz coisa errada Tem um disco de polvilho Aí agora... Agora sim Agora eu consegui arrumar Ok Não... Olha aqui na base Olha aqui na base Na base Na... Filho do Curly Oi Gabriel Cê vai... GABRIEL Cadê você? Tá com o outro Aí atrás... Tinha pra começar... Jovei o outro E eu peguei duas fotos Não, Gabi, não, Gabi, 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 Gabi... Gabriel, 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 Gabriel... Não, você está excluído, Gabriel Nossa, foi muito ligado Foca, 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 mas a gente foca, vai Foca, mas a gente foca Foca, mas a gente foca Guilherme, manda quadrilha Depois bora jogar um HG Depois nós vamos jogar um HG Não vai ser aqui No like No like? É, no battle É, bora aqui no battle mesmo Depois vai ser um like, depois nós vamos no Hypixel Aê, morreu Tô matando o Gabi, tô matando o Gabi Tchau, Gabi Ele caiu na lava e não morreu E eu pulei, eu fiquei com meio cora Ganhei GF, Gabi Onde você está? GF Na ravina? Eu sou o único que tanca 3V1 na lava Eu tanco, mano Eu tanco 3V1 na lava Tudo bem, tudo perda E agora, o que eu faço? Agora você clica na bússola Tem a bússola? Tem, já cliquei Então vai no segundo De madeira De madeira De madeira É, bora HG É, é você que joga HG, né? É, eu jogo É, então Ai Nossa, a gente está convidando o Budokão aqui e nem sabe Pedro Ferraz Sabe, bate aqui, bate aqui Bate aqui Eu sei Mano, está cheio de sopa aqui no chão, velho Ah, mano, soa aí Foca a menina aí Você está na ravina, velho Caiu na ravina Ah, vou pular Alguém morreu aqui do meu lado Alguém derrubou sopa pra mim Vai, 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 mata o Theo Mata o Theo, foca o Theo Não, 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 não Não, não Não, não Vai, 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 o Theo Vou ajudar o Theo Não, não, não Vai, Theo, vou te ajudar Vai, vai Estão me matando Não, vou te ajudar, Theo Mãe Ninguém quer você Todo mundo quer que você morra Ô, Theo, ajuda aqui, velho Eu entrei no Skype e digitei 400 mensagens ali Nossa, eu percebi Só tem uma mensagem no meu Skype, né Ô Theo, vamos Mano, eu estava olhando a live stream, velho Vem, eu quero ir junto com esse avandrar aqui do nosso carro Senhor Mistério Aê, matei O Senhor Mistério Não, corre não, você não De nada pelas sopinhas aí embaixo Vamos jogar HG agora Uhul Mano, não teve nem 10 minutos de live de TV É, pelo menos uns 10 minutos de cada, velho Não, tipo, de HG pode ser mais Porque é HG, né, meu filho Nossa, velho Esse carro aqui não tanca nada É, eu percebi Tipo, ele aí também, mas não tanca Ele tá correndo toda hora Não dá pra nenhum barro Ele tá meio que bem, velho Vou nem zoar, né Aí, aí, não Tipo, eu não vou nem zoar Porque, tipo, eu era assim também Tipo Morre Sai do Gabi Não, morre, morre, Gabi Você me matou, Gabi Morre Você me matou Tu me matou Morre Ah, mas me focar é vacilo, ó Estou cheio de comuns Estou com uns 8 peixes descomunados lá no meu inventário Ah, como? Não cata dinheiro Que eu mato bem Faz foco teu Não, sai daqui Que eu odeio Quem que tá me ajudando? Todo mundo me voou contra mim Todo mundo me odeia Coitado do Gabi O Gabi voou Eu vou matar o Gabi Não Gabi, eu te ajudo Me soca, vai Vou lá pra lá Ah, morreu Primeira na vida Três corações Primeira na vida, vai Já eu Nossa, que gigante foi esse? Ai, eu te ajudo, eu te ajudo Tá matando, 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 eu te ajudo Ai, me julgaram na lava Eu tranco, vai Eu tranco Eu tranco, não Ai, travou Eu tranco Ai, eu buguei Ai, eu morreu Eu tô no top Que streak Eu vou matar Vou matar Eu assim, filho Sabe Ô, teu item Não é doido? Ah, tá Vou matar o Gabi Ai, ai Pô, o cara aqui Mal gostei do Cone, velho Nossa, velho Matei dois, desculpe Filho do Crowley Sai daí, filho do Crowley Senhor Mistério Matei o Senhor Mistério Muito easy Não, Cronos Sai daqui, Cronos Cê não pode Cê não pode Não, sai Morreu Morreu Caraca, quanto supo É tudo eu que matei, tá E totalmente tudo Caraca, mano Cê tá pegando Tá rolando mó treta aqui Bora, bora dominar Essa ravina, velho Não, todo mundo é time É, todo mundo é time Beleza Vai, bora dominar Essa ravina Ai, já tá carinhando Vai, bora dominar Vai, bora dominar Ai, IA, a Keastrik de 3 Time É time, todo mundo Ah, você é qualit? Ai, eu formei pro meu time Ai, eu voltei com o meu Keastrik Caramba Ô, o que que eu vi, mano? Watch Ai Para Alguém me matou Não! Por que você é noob? Mentira! Ai 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 ai! Help! Help! Tiree todo mundo. Ai caca! Eu tenho tendinit! Não posso nem fazer ele! Eu tô aí mal! Eu tenho tendinit! Não posso nem fazer... Mr. Click! Tendinit velho! É bem isso ou não estou falando? Não, mas não é sério, tem um dinite aqui. Vou cair na lava. Cai na lava e não morri. Ah não, é a Gabi, é a Gabi. Mata o Luciano Misterius. Caraca, olha quanta gente caindo. Putz. Parece torre gêmea, tá ligado? Será que não? É ataque terrorista. Pelo de sopa, velho. É ataque terrorista, mano. É ataque terrorista, mano. É ataque terrorista. Tá rolando live. Só tem um assistindo, velho. Não vou divulgar não, é? Nossa vida. Velho, ninguém vai divulgar essa live não, é? Não. Não. Nossa. É a primeira live que eu faço com boa qualidade. Eu fiquei com dois coras de uma flechada. Então, eu fiz. Foi eu. Formando no céu. Como que você tá com uma flechada de onze? Não, velho. Não, velho. Agora eu te mato, mano. Eu juro que eu te odeio. Quem matou? Quem matou o teu, velho? Foi o lixo do... Um Pokémon Azul. Um Pokémon Azul. Tipo, o cara é o Sasuke e ele fala Pokémon Azul. Sei lá, que bicho é esse? Tipo, o Sasuke tira ele. É o Pokémon Azul. O que é o Sasuke? O que é o Sasuke? É o Sasuke? Pokémon Azul, mano. O cara é de Stamper pra sufocar, gente. Ah, velho, mano, eu juro, cadê o cara que matou? Agora eu mato esse Pokémon azul. Ah, corre! Morre, Pokémon azul! Pokémon azul. Vem cá, Pokémon azul, não corre! Não adianta correr, não. Não, eu te puxei pra um ver um, sua mãe. Ah! Gabi, bruda! GG, bateu o Pokémon amarelo. Quem é que eu sou Pokémon amarelo? O ciclo do pânico, sabe? Ai, morri. Pokémon azul, eu tô no mesmo... Ai! Ursa, mata insetos. Mano, o Blast é doendo, velho. Tô pegando o Tengenite. O Tengenite tá pegando um monte. Tengenite é um problema no osso da mão ainda. Eu sei. Só que eu tô pegando o Tengenite do braço. Para, seu. É você. Morre, Pokémon azul! Depois, quando eu morrer, bora jogar HG. Nossa, até rimou quase. Morreu! O Pokémon azul morreu! Não, não! Vocês fizeram só dar HG pra jogar HG, hein? Tchau! Parra HG. Vai! Bora, HG! Galera, galera! Bora, HG! Vai, qual a surpresa que eu pego? Não. Surprise, velho. Depois de um... De tanto treino... Aê! Eu peguei... Eu peguei... Kit Viper. Vamos no HG do like. Não, bora... Bora o HG daqui, velho. Depois de tanto treinamento... Eu estou... Minha mãe está suando. Eu estou suando. Nossa, como vai ser o meu surprise da partida? Sei lá! Vou pegar médium. Eu vou ficar longe de vocês, velho. Peno... Mano, não grita, please. Para aí que fala Pokémon Azul, por favor, tá chato. Tá bom, Zedio. Agora que eu fui ver, não estou olhando. Estou de médium. Só estou olhando aqui. Deixa eu colocar aqui, pronto. Vocês são nada, dois? Não. Sei. O Gabi está aqui. O Celso está aqui. O Kaohan. Onde que está o Kaohan? Não sei. Aqui não está. Eu estou aqui. Tá, oi, Kaohan. Está sim, está sim. Enzo PVP0. Está rolando live. Está rolando live, só que não. Ou eu falei só que não, velho. Por Carmon. Beleza. Ah, é a bola no HG do like, que é melhor? É melhor de que eu fiz. Live do Tel, vai, vai. Vai. Vai, vai em qual? Vai estar Jeffzão, valeu. Vai no HG. Vai no HG, vai no HG. Vai no HG. A6, a6, a6. A6, a6. A6, a6. A6, a6. Vocês faltam um minuto. Falta quatro minutos. A9, sei não. A9, a6, a9. A6, a6 falta um minuto, é muito melhor. Vem na 6. Aonde? É do like, do like? Eu estou no HG. Eu estou no H6. A9, a9, meu amor, ó. Minha conta não é essa da China. Esse aqui é pública. Tá, eu não consigo entrar. Eu tô na 6. Também. Espera então. Eu vou te quitar. Inicia a posição 6. Só faltou o Matheus aqui. Vai lá para o portão S, portão sul. W, 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 W tem cogo. Ah, não tem? Tem muito cogo. Iniciou? 46 segundos. Eu tô aqui no dobro. Eu vou te cangara, beleza? Não, 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 gente, gente, por favor, entre em outro, porque não deu para eu entrar. Esperão. Vai daí, mano, ele vai ficar, porque falta 30 segundos. Nossa Senhora, que porra. Vai, fica tentando entrar, fica tentando entrar até você conseguir. Não dá tempo. Entra aí, eu tô aí, namorado. Não, tenta. É... É, vou jogar... Fica, Theo, vai, vamos ficar nessa. Só nessa. Tá bom, depois eu vou reiniciar meu mind para colocar na 1.7. Nossa, velho, eu tô pensando a atenção no chat. Eu tô com o Leipmoid, mas eu não sei o que eu tenho, gente. Eu nunca usei o DMG. Nossa, velho, você não tá ligado, velho. Entrou em pau agora. Ou você não tá ligado, tipo, não sei porquê, mas meu mouse tá bugado. Tipo, ele tá girando. Eu não peguei o kit. Mas eu tô ligado. Vocês quitou. Vocês quitou. Vocês quitou. Eu tô de rapoteito. Vocês quitou e foi pra que serve. Nós estamos no A6, velho. Não acredito, vocês não vão quitar. Não. Não. Também já já é essa. Tipo, nem começou a falar. Que haven't quitem? Não, velho. Pera. Pera aí. Fique tranquilo, apenas não repita o ato. Que rito cê tá? Eu tô de hot potato. Beleza, eu tô de cana agora. Vou coçar um pouquinho no meu cabelo, né? Eu tô de hot potato também. Veja, então... Não, tu veio de hot potato? Só eu que não tô, eu tô de cana agora. Ah, então. Oh, véi. Mano, vai ser tipo... Oh, boa fazer tipo casa... É... Saga da casinha? Bora. Tipo em live assim? Eu tô no PixHG, se vocês quiserem entrar depois é mais... É melhor. Deve ser, gente. Todo mundo tem VIP em live. Eu tô de todo mundo lá. Eu não tenho, mas eu tenho o meu kit. Tipo... O PixHG é todos os kits liberados. E daí? Oh, véi, esse lag tá atrapalhando, hein? Eu tô sem lag, véi. Fala os cards. É... Fala os cards. Menos 12, 38. Repetindo, menos 12, 38. Gente... Eu sou esperto, moleque. Não, velho, eu matei... Mano, eu tá... Eu... O cara pegou minha espada e eu matei ele... No hot potato, velho. Agora eu só preciso de uma espada. Fala os cards. Fala os cards, Théo. Eu tô em... Menos 92, menos 145. Menos 92? Menos 95, menos 130. Time, Théo. Menos o quê? Menos 95? Cadê? Menos 90, menos 110. Chegando. 20 segundos. Ô, gente, vem pra mim as cordes aqui, velho. Mano, não vai dar pra fazer Saga da Casinha, não, hein? Vem cá, dois... Achei o Théo. Na próxima a gente faz Saga da Casinha. Vem pra mim as cordes, vem pra mim as cordes. É 3, menos 11. Eu tô ajudando o teu. Próxima... 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 Deixa eu falar, toma aí. Silêncio, silêncio. Próxima a gente vai Saga da Casa. Três atrás de uma, até se me chamar vispope. Mano, cê não entende? Cê tem algum problema mental? Não sabe escritório? Explodiu! Que foi? A gente vai Saga da Casa. Na próxima vai todo mundo no mesmo serve. Serve a gente com a Saga da Casa. Beleza, na próxima. Sem existar, hein? Na próxima, na próxima. É... Na próxima. É todo mundo doente. Tem... Um link aqui. Isso aí! Pegou o fluxo? Não, meu amigo, sai em time. Cadê você? Ih, tô batendo com esse cara rápido. Tô atrás de um cara. Fala Scores. Menos 30, menos 190. Esse cara não parece saber do Hot Potato. Ah, já é? Ah, é. Cos, cê tá indo pra... Fala Scores de novo. É, ele sabe. É... Menos 20, menos 250. Ele apontou, já apontou. Ele sabe do Hot Potato. Vixe! Sabe. Sabe. Morreu. Alguém morreu aí que eu ouvi. Nossa. Cuidado com o Thor. Vamos ver um. Dá boost, dá boost. Dá boost, dá boost. Dá boost, dá boost pra mim. Deixa eu pegar aqui. Vai que boost? Uhum. Vai. Nossa, quando você cai na ravinha. Vem logo. Pode pro teito. Aê. Matou? Matou? Matou. GG, velho. Um monte de GG. Bom, galera. Essa gameplay aqui tá bem GGzinha, né? Não tá não, mano. Não, não. Eu só matei 3, velho. Que pouca kill, mano. Cadê que você mete 3? É tudo com Hot Potato. Mano. Tem tipo... Gente com 6 kills, mano. Tem um cara com 6 kills. Ou pode ser torre. Ou é... Ou é Hot Potato. Só que achou mais caro do que você. A gente pega cogumas. Tudo bem, véi. Ser Hot Potato talvez ser rápida, véi. Ah, macula. Ah, mas também tipo... Eu posso ser Hot Potato, mas o cara... Pode saber como funciona o Hot Potato. Tá de boa, mano. Mas esse... Acho que é... É... Seu cara tá com certeza do pé cheio, gente. Uhum. Vem cá desse... Vem cá desse lado. Eu vou usar o Hot Potato. Beleza. Nossa, vai. Caraca, ele me derrubou. Caraca, tá muito longe. Ravina. Sabe que eu tô pequena de pedra. Porque eu peguei do cara que te matou. Não! Tem um cara aí, tem um cara aí, tem um cara aí. Tem? Tem. Aqui, ó. Ali, ó. Cadê? Tá, você tá na manhã, né? Do outro lado, não é? É, do outro lado. É, do outro lado. GG, véi. Beleza. Sorte que estilo que toda partida. Eu vou... Fala alguma coisa aí. Foi. Foi. Era tudo. Era tudo. Pronto, vamos tá aqui. Não precisa, não. Pode falar. Nossa, véi. Juro que eu vi um barulho, tipo, no guarda-roupa, maluco. Já chegou aí. Já chegou aí, é? Já, já matei ele. Matei. Nossa. Sou can... Sou cangara. É verdade, né? Ele tá cheio de iron. Sério? Susto. Nossa, o zumbi me deu muito susto, cara. De como? Você quase morreu? Não, não vou, não. Já matei ele. Deixa eu pegar os ferros dele. Ele tava esquentando. Esquentando iron? Aham. Peraí, vai que tem coisa aqui em cima, ó. Tá infernal. Já veio, vou no banheiro ali. Então, acho que ele tava esquentando, né? Vê aí se tá esquentando. Não, não tem mais. Calma, gente. Deixa eu ver se eu... Eles tinham... Ele só tinha dois ferros só. Calma, gente. Eu vou ficar com a espada, beleza? Você é rodboteito. E eu sou o cangara? É... Olha, eu só preciso de bloco. Pra subir. Homem. Tô subindo aí, né? Primeiro eu tô subindo, né? Eu derrubei ele aqui na outra ravina. Cadê, velho? Se ele... Se ele tava esquentando do iron? Não, velho. Não tem. Aqui, ó. Ele tinha dois iron. Deixa eu pegar aqui um pouco de... Não, é. Ficaria de pedra. Ai, é uma espada de ferro aqui, já dropada. Dá... Vai dar pra fazer uma espada pra mim e pra você. Vai, então. Pega a espada... Não, tá GG. Vai, deixa eu só pegar chique, mano. Tem chá, só tinha picareta. Você já tá full recreation, não tá? Já. Deixa eu pegar dois blocos ali na outra ravina. Pra gente fazer uma espada de manteiga. Atravesei... Ai, errei o cara. Sério. Não pode... Não pode chegar ninguém. Se entrou já. Quatro, não é? Não, uma minha e quatro suas. Ah, tá. Arranho. Deixa eu ver se contou rápido. Contou, não. Eu derrubei. Beleza. É... Vai, Gap. Sobe. Vai, tá subindo. Ai, meu Deus. Tô ruim de pôr bloco aqui. Meu Deus, seu. Nossa. Eu deixo pra você só essa espada aqui embaixo. Eu vou subir. Oh, mano. Ninguém tá vindo pra cá, velho. Hã? Ninguém tá vindo pra cá. É. Peraí, deixa eu ver. Mano, antes eu só jogava de vink, mano. Vim quem é o kit meu OP. É mesmo, mas... Tô pegando pedra pra subir. Tô pegando pedra pra subir. Uhum. Vem, sobe logo. Já tá anatecendo. E tu indo. Ardarkness. Pronto, subi. Tome aqui. Deixa eu matar o Ardarkness. Deixa eu matar o Ardarkness. Deixa eu matar o Ardarkness. O cara tá peraí. Vai. O cara tá pra cá. Deixa eu matar eles. Tipo, não vai. Já. Ah, se os caras souberem. Melhor que os caras tão a pena. Vem lá. Aí você tá ali. O pô, tô dando certo. Pedro, tá pra direita. Diagonal, direita. Ali, ó. Arrachei ele. Tá OP. Não tá tão OP assim, só... Nossa, quase que eu quero na lava. Peraí. Peraí. Time de 3? Caraca, que dança. Vai morrer um. Um vai morrer. Morreu. Nossa, pôs lava. Os caras pegaram o templo. Foge. Foge até o seu rodo de potência dar. Foge, mano. Tentando, peraí que tem um lancio aqui. Foca esse daqui, com botinha. Matamos. Nossa, já era GG. Já era time de 3. Não adianta correr. Vai dar boost. Nossa, babaca esse time de 3, hein. Muito easy. Vai rádio de potência nele. Peraí, dá boost, né. 17 segundos. Pelos de boost, dá boost, dá boost. Dá boost, dá boost. Terrelog. Peraí, 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 peraí. 4 segundos, 4 segundos pro hot potato. Aí, vai explodir. Matamos. Pronto. Pega o peitoral. Vou dar o peitoral aí. É, dá o peitoral. Pega o peitoral aí. Beleza, bora. Terminei tudo. Aham. Tudo. Peraí. Sim. Sim. Essa live tá bem GG, né. É, sim. Tipo... Será que 2HGs vai dar, tipo... Ah, vai, cê tá com... A gente tá com 8 kills, cê tá com 7. Tô fazendo... Peraí. Tô fazendo... Live. É, é a gê. Tá bem GG. Já tem lido. Beleza, é um cara que ia participar da live também. O cara que a gente ia morreu Então só falta Agora a gente tá bem gergê No começo a partir de um cara com 6 kills Ele já morreu também Agora eu tô com mais que 6 kills Se ele não tivesse morrido Agora ele deveria estar com umas 10 kills Torre? Ah, tá uma mini torre Não tem isso aqui Não tá Não tá? Não Ele tá nessas árvores Ele pode estar Ele pode estar Não me deixa chegar aí pra você Peraí, aqui tem água livre Eu vou catar água Mas eu morri a pressão pra eu ficar muito bravo Graças a Deus, hein? Ô, senhor Oi Você rodou quantos FPS em gravar e jogar só com o My Neighbor? Ah, uns 200 Hoje, como você tava com 500? Hum? Você tava com 500 gravando e compartilhando na tela? Hum, sei lá então Ainda é uns 600 mais ou menos Isso você acha muito bom isso, né? Filho da tia Ele tá pra lá Ele tá pra lá A chama, a chama, a chama Olha a tower Cuidado com a chave Ai, tira, tira, tira Mano, você entrou lá na minha frente, velho Mas você, o cara tava tão longe Não, ele tava caindo Enquanto ele cai Vou focar esse canal O canal do Bloque Matar esse cara aqui primeiro Ah, fiche Ah, velho, fiche, mano Deixa até sair do lugar, né? Matei Matei, matei Só precisa de ajuda pra subir Beleza, eu também moro Só tem vocês dois? Não, não Ainda tem Ah, eu tenho muito pack de bloco Ainda tem mais dois Eu tenho muito bloco Beleza, então Você não contou aqui o que você fez agora? Não, não contou, não Toma aqui, eu tenho muito bloco Olha aqui Toma aí, eu dropei aqui Aqui Valeu Não contou essa aqui, o último, é isso? Vou até guardar esses blocos Nossa, velho, até subir, velho Ele tá prestando atenção em outra coisa Ah, é GG, nós vamos ganhar essa, né? O real É só antes do fiche, faltam quatro pessoas Nossa Tem muito tempo ali Ó, eu já tamo com 10 kills Não, já pegaram Tamo com 10 kills É por causa que essa última aí não contou pra você É E aí eu ficaria com 11 Ah, a gente vai ficar com 12 kills, né? A gente vai ficar com 12 kills, né? A gente vai ficar com 12 kills, né? É, se a gente matar os dois, né? É, se a gente matar os dois, né? Não, 12 mais uma aqui no PDP final 13 É, acho que agora tá melhor Já fica assim Tá tipo, dando uma salavadinha assim Lagou, mano Vai voltar Caraca, chegou um cara aqui Nossa, esse One Punch, vai põe hot potato nesse One Punch É um One Punch Morreu, vai Morreu, morreu Boa Agora tem um One Punch Ele é fireman, então nem adianta que for lava Ah, já ia... já ia fazer isso GG, vamos ganhar Posso... posso ganhar? Nossa, velho, entrou mais um Ah, o cara entrou Como? Bugou, velho Bugou Ah O Trevi 19 entrou Vai matar ele Vai matar ele Vai matar aqui Alguma coisa aqui no buraco pra ele Mas me deu hit Da Bush Da Bush Da Bush Da Bush Na verdade É, vai pegar O cara que acabou de entrar Vou focar o cara que acabou de entrar Não, deixa Deixa focar ele Batou O cara tava sem nada Da Bush, da Bush Vou botar Vai, 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 vai Dá mais... dá mais um boost Não, deixa... deixa eu matar ele Beleza, barra de poteito Aí Já era Ah, não Não era, não Tira Ah, quase que caiu no teito Só se for na espada Porque lava Ele é fireman O problema é ele pegar o fish, mano Daí a gente tá ferrado A gente pegar... vai matar ele Mata ele A gente tem que apelar agora Mas deixa ele pegar o fish Eu faço o teor do fish Vai, pode dar boost Pode dar boost Ah, você é cangado, velho Esqueci Por que você deu boost? Eu esqueci, velho Só cangado Ah, deu outro hit Não, velho Mas foi com a espada, né? Ah... Nossa, quase que eu morri Eu tava des... não tava... Você sabia? Você sabia que a espada dá mais com a netback, tá bom? Uhum Nossa, mano Quase que eu morro agora, namorando Deixa eu tirar a lava dele Pra não ter perigo Pronto, tirei Já era, meu amigo? Ele tava tentando... Ele tava indo pegar a lava dele Vai, vai, vai Caraca! Você pode me dar boost, dar boost, dar boost Não, não Um minuto, um minuto De boa, de boa Vai matar ele Ah, você deu Hit Põe o hot potato Hot potato O cara é rápido Eu só não deixei ele pegar o fish Pronto, foge Aham Aham Aí agora ele... agora ele não vem Entra mais no fish É outro cara É Tem... Matar o outro cara É Matar o outro cara Ele voltou pro fish Aí, matei Boa, agora vem no outro cara Sai, sai, sai Não acabou ainda Se não colocou Falta um cara Falta um cara Falta um cara É porque bugou Um com outro cara Entrou do nada Ah Matem Matem Boa, matamos Ganhamos Você quer pegar o fish Aham Beleza Treze quilos, quatorze quilos Vigiana Eu poupou os caras Ficou entrando que nem o outro Assim Vai deixar pra lá o fish Não peguei nada Eu não peguei nada Não peguei nada nisso Quando acabar vocês me falam Eu já vou reiniciando meu mine aqui Beleza Beleza Parabéns pros dois que tá ganhando aí Nossa, e onde que a gente é quitado? Mano Né, velho Essa live tá GG, né? Eu não tô te dando muita atenção Porque em HG eu não faço isso Tipo, não fico falado Caraca, mano, ganhamos de primeiro ao vivo, mano Né, velho? Nossa Tá ao vivo Pô, foi GG essa? Foi muito GG, mano Peguei quase nada nisso Você tem calça reserva? Não Só tem um petonal Putz, tô ferrou Vou morrer Pode usar quente? Hã? Não, não Nossa, velho Por favor Aqui tem o capacete Ah, não pega o capacete não Tem uma bota aqui, ó Tem uma bota Eu quero que vocês tenham ganhado Não entrem no HG sem mim Pelo amor deus E se a gente quiser entrar? Vem que dá Já volto Beleza Nossa Bora Peraí Peraí Calma, deixa eu só me encantar um pouquinho Nossa, tinha que ser smite, né? De boa Vai encantar a armadura? Eu vou ganhar de você Hã? Ouça quantos que eu vou ganhar de você Posto um VIP de um mês Nossa, beleza Só que não, né? Aff Pronto Aí Três Vai, quer começar? Vale Me deixa você organizar, hein? Vai Um minuto Vai, bora Bora Três Dois Um e Valeu Valeu Nossa Jeff Ah, não, véi Só porque eu tava gravando Ai, ai Ah, véi Só porque eu tava gravando live, mano Vem ganhar Ai, ai Alguém ganhou Alguém ganhou? Eu ganhei Parabéns Fui na estadamente que eu ganhei Não, Rocha Não importa não Os dois, nós ganhou Nós não, né? Nós não, né? Ah, véi Nem usei meu kit, mano Se eu quisesse Eu poderia usar meu kit Mas não Ah, mas eu Eu sei tirar o tipo Eu morri uma vez Por um tipo Eu tenho que tomar um molde bugla Ah, véi Mano, só poção de string, véi Poção Mãe, tava cheio de estadamente Eu joguei Eu tava com os sete estadamente Eu joguei três só No varão em pó Qual a Beleza Agora já deu muito tempo de live, né? A doze Já deu muito tempo de live Já deu muito tempo de live Já deu muito tempo de live Já deu quarenta e três Já deu quarenta e três minutos de live E daí Aí daí Vamos continuar Ô, Gabi Nossa Qual? Que? Bora A doze Aham, a doze Pertão E Tem um minuto Vem, Pertão E Vai, bora Pertão Não você, mas o... Vai, bora Pertão Bora Três Dois Um E Valeu Pertão Tô pulando Nossa Jeff Ah não, véi Só por cê tão voando Ahahahah Ai 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 Tô de nube Hotel, vem Tio Cortão E Não vou jogar Não vou jogar Não vou jogar Já deu quarenta e três minutos Beleza, você vai encerrar a live? Não, eu vou jogar mini game agora Beleza, eu vou sair, beleza Que PP bom, nossa, né? Falou Falou Oi 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 Vai jogar mini game? É, eu vou jogar mini game Manhã, sério Hein? Oi Qual serve? É, 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 Hypixel Ah, então dá pra eu encontrar com minha conta original Vou entrar aqui Beleza Tá, né? Tá, né? Pronto Beleza, galera Tá Agora Agora Vixi, tem problema Ah, se tá dando Beleza, agora eu vou tentar arrumar meu fone, né, que deu problema com esse dispositivo de reprodução... tá, aqui não é... reprodução... ai... não, não é aqui... O fone pronto... Bom, ele já foi pra live...